Música Ciclações nessa vida me fazem sentir Que não sou forte a ponto de até resistir Nesses tempos momentos os maus pensamentos me querem parar Há um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar Instantes que se prolongam tentando curar Tudo que já se fechou, pois Cristo mudou Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer Sou vencedor e ninguém poderá me ver Pois eu sei que jamais eu vou a conceder Além do que eu possa suportar Se ainda eu cair e pensar que é o fim Eu tô com o fim e que eu sei que é o fim Música Instantes que se prolongam tentando curar Tudo que já se fechou, pois Cristo mudou Tentando hoje trazer o que eu tenho que esquecer Sou vencedor e ninguém poderá me ver Pois eu sei que jamais eu vou a conceder Pois eu sei que jamais eu vou a conceder Além do que eu possa suportar E se ainda eu vou a conceder E se ainda eu cair e pensar que é o fim Jesus me é que eu vou a conceder Jesus me é que segue, sim Jesus me é que segue, sim Jesus me é que segue junto a mim O que você merece que segue?